E aí pessoal, Vladinaria, e galera no vídeo de hoje a gente vai realizar aqui um experimento muito louco Utilizando o Energético Monster É, é isso mesmo, e na verdade o que a gente vai fazer é retomar uma série que eu trouxe aqui no canal no começo de 2019 Porque no vídeo de hoje a gente vai ver o que acontece se a gente deixar uma série de itens diferentes Mergulhados no Energético Monster por aproximadamente um mês É, é isso mesmo galera Então, pra gente começar o vídeo aqui, eu tenho aqui alguns potinhos Na verdade são 5 potinhos contendo itens diferentes que a gente vai ver o que acontece se eles passarem 30 dias mergulhados no Monster Pra começar, temos aqui um milho, temos queijo, temos pilhas, temos ovos E tem um item diferente que eu nunca trouxe aqui no canal Que é o seguinte, eu tenho aqui um potinho contendo carne moída Sempre que eu fiz esse tipo de experimento eu colocava carne crua ou um filé, uma salsicha, alguma coisa do tipo Dessa vez eu quero testar diferente, porque com a carne moída a gente vai ter uma superfície de contato maior Bom, pessoal, aqui não tem grandes segredos não O primeiro passo aqui, na verdade o único passo praticamente desse experimento é o seguinte A gente vai abrir os potinhos, vai abrir a latinha e vai Preencher aqui ó Os nossos outros potes com o conteúdo da lata Até o item ficar completamente submerso Ok? O milho tá completo Vamos pro próximo Olha como ficou bonito aqui, cara E eu acho que eu nunca tinha tirado o Monster Da embalagem em si Parece um pouco um Guaraná, hein Olha que legal, cara Bom, então o milho já tá ali Vamos continuar, vamos passar agora pro queijo Enquanto eu vou colocando o Monster aqui nos potinhos Você de casa que por acaso estiver assistindo esse vídeo e ainda não Fora inscrito no canal Por favor se inscreva Aqui no Área Secreta tem vídeo novo todo dia E todo dia, galera, eu me esforço ao máximo pra tentar trazer um conteúdo novo Um conteúdo diferente pra vocês Não pode se inscrever Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender Olha, meu, o queijo aqui Deu uma judiada aqui rapidão, hein Beleza, vamos passar agora pra carne moída E galera, esse aqui vai ser um vídeo de paciência Porque, pelo menos pra mim, né Pra vocês não que vai passar rapidão Eu vou ter que esperar um mês pra continuar gravando ele Esses potinhos vão ficar guardados aqui em casa Então, com um mês de antecedência Eu já vou pedir pra vocês Galera, deixa aquele like no vídeo Que ajuda demais a gente dar aquela calibrada aqui No algoritmo do YouTube Pra dar aquela força e pra ajudar o YouTube a entender Que esse tipo de conteúdo completamente aleatório Tem espaço sim na plataforma Bom, então Vamos encher aqui O potinho de carne moída Que eu acho que também vai dar uma zoada Nossa, tá meio verde, cara Nossa, olha essas bolhas aqui Que asqueroso, meu Quero ver isso aqui daqui a um mês Enfim Capricha no like, lindão Nossa, cara Olha o estado disso aqui Beleza Vamos passar pra próxima Pras pilhas aqui Vamos ver se a gente vai dar energia Pras pilhas Ok? Filhas Mergulhadas no Monster Vamos passar pro nosso último item Que são os ovos Nossa, olha a espumeira que fez aqui Meu amigo, não tem nada de Monster aqui Primeiro item que a gente coloca aqui Que acontece isso, hein? Nossa, tá borbulhando Ok? Veio até a boca E tá aqui, galera O que será que acontece Se você deixar Ovos Mergulhados no Monster Por um mês Bom, galera O próximo passo aqui É comigo Eu vou deixar esses itens guardados aqui Vai passar 30 dias Voando pra vocês E a gente vai voltar pra ver o que aconteceu E estamos de volta Pra vocês pode ter passado Alguns segundos Mas pra mim aqui Na verdade foi mais de um mês Enfim, como vocês podem ver Eu dei uma modificada aqui Porque eu achei que talvez Estivesse vazando um pouquinho de gás Então eu caprichei aqui no selamento E deixei descansando por mais de 30 dias Bom, vamos lá Vamos abrir aqui as nossas embalagens E vamos ver o que rolou Com os itens que a gente colocou dentro do Monster E como tá tudo tão lacrado aqui Eu não sei mais o que é o que Então eu vou começar abrindo esse Tô abrindo com bastante cuidado Pra não chacoalhar muito Mas eu acho que esses aqui são os ovos, meu E ainda bem que eu coloquei essas camadas extras Porque realmente tava vazando um pouco aqui, hein Galera Saca só O que aconteceu aqui Com os ovos, meu Olha isso aqui Olha como ficou, cara Ok, depois a gente vai ver com mais calma Vamos abrindo os outros aqui E eu vou fazer o seguinte Pra dar uma acelerada Eu vou abrir E trazer aqui pra vocês Depois que eu já tiver tirado tudo o plástico em volta E o próximo aqui São as pilhas Olha só como tá querendo vazar gás aqui, ó Olha isso E eu achei que não tinha acontecido nada Mas a gente vai ter que ver com mais calma depois Então temos ali as pilhas E aqui Os ovos Vamos passar pro próximo E temos aqui O que era pra ser a carne moída Meu, olha só A gordura ali em cima Aqui embaixo até que tá relativamente intacta Mas vamos Depois analisar com mais calma Vamos passar pro próximo Que eu não faço a menor ideia do que é Nós temos aqui O milho Vamos pro último E aí eu vou esvaziar esses potinhos Pra gente ver com mais calma E por último Nós temos aqui O que parece uma água de palmito Mas na verdade É o queijo Enfim Vamos fazer o seguinte agora Eu vou abrir Esses potes Tirar o líquido Pra gente conseguir examinar O que aconteceu com cada um dos itens Bom, então vou começar aqui Meio que na sequência Vamos começar vendo o que que rolou Com o milho que ficou mergulhado Por mais de 30 dias No Energético Monster Beleza Vamos fazer o seguinte Peguei aqui esse Recipiente Pra conseguir colocar o milho aqui dentro E meu Eu só acho que eu enchi demais Aqui o botão de Monster Vamos abrir Tinha gás ainda, hein Ô Zóia Tá desafiado a dar um gole nisso aqui, hein Porque eu não vou dar gole nenhum Nossa Que cheiro de milho Ó, mas ele tá com uma consistência boa Aqui ainda, hein Olha só o nosso milho aqui, cara Ele tá meio Parece de cheiro no bio, sei lá Meio rochado Nossa, que fedor, cara Tá um cheiro muito forte aqui Deixa eu até tirar esse pote Já vou tapar ele aqui Quem sabe a gente não consegue Diminuir um pouquinho o cheiro Vamos ver aqui mais de perto agora Galera A consistência do milho aqui Tá consideravelmente parecida Com a original Mas olha aqui No meio da espiga Parece que fez um buraco E ficou roxo Totalmente roxo Parece que começou a corroer Fazer o seguinte Vamos verificar essa teoria Com uma incisão aqui Ah não Olha só, galera Aqui mais no meio Parece 100% saudável Só na ponta Que realmente prejudicou aqui o nosso milho, hein Enfim Vamos passar pro próximo item Vamos ver agora O que rolou aqui Com as nossas filhas Olha só Tá saindo gás aqui ainda Ó Vamos abrir Nossa, cara Eu não sei se vocês conseguem ver Mas tem meio que uma camada Que parece ser de ferrugem Aqui na parte de cima Eu vou escorrer um pouquinho Do nosso monster E voltar com as filhas Ok Vamos lá Não, já deu pra ver aqui Que tem uns Treco meio amarronzado ali Vamos examinar A primeira pilha grande Nossa Olha lá Tá escuro aqui no fundo Meu Primeiro de tudo A pilha grande Aquela outra parte Que vinha pra fora O pininho aqui Simplesmente Desapareceu O pininho do polo positivo E aqui no lado negativo Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas tá bem deformado Tá mais saltado que o normal Deixa eu ver se eu consigo tirar Um pouquinho dessa camada Plástica em volta aqui Pra vocês verem melhor Vamos lá Aparentemente Na parte metálica Aqui do lado Não rolou nada demais Mas aqui a gente consegue ver Tá bem Fragilizado Vamos ver as outras Essa pilha menor aqui Olha só como O polo positivo Aqui tá bem Escuro E aqui atrás O negativo Cansado também Vamos ver o que mais rolou aqui Mesma coisa Só que dessa vez O polo negativo Dessa aqui que tá Bem prejudicado Essa aqui acho que ganhou de todas Olha só como tá escuro O polo positivo Tem até ali Um material que tá agregando Ali na frente E aqui atrás Tá bem cansado também Beleza Então Deu pra ver que as pilhas Rolou algum tipo de reação ali Que fez ali os metais Começarem de fato A se soltar aqui Tá no nosso líquido do mal Enfim Vamos passar pro próximo Agora eu quero dar uma olhadinha Na carne moída E vamos ver Porque esse aqui tá bem Bizarro, hein Olha só isso aqui, galera Tem uma Nossa, esse aqui tá bem nojento Isso sim Vou abrir Vai vir um fedozão Nossa Meu Eu acho que A experiência visual De vocês aqui É o bastante Olha só, cara A camada de gordura Que ficou por cima Não tem muito o que analisar É bem visual Esse aqui mesmo Porque eu vou mexer na carne moída ali Vamos dar uma olhada, vai Vamos ver Se ela tá se desfazendo aqui E na verdade não Ela tá Nossa, que cheiro de carne puta que veio Ela tá relativamente com a mesma textura Do que a original Mas deu pra ver que de alguma forma Principalmente a gordura aqui Se desprendeu E também começou De certa forma aqui A acidez do energético A corroer a carne A digerir ela Enfim Vamos passar pro próximo Que esse eu acho que vai ser bem nojento, galera Eu tô falando Do queijo Porque, meu Olha só Vocês lembram como tava esse queijo Vocês lembram qual que é a cor do energético Te garanto Originalmente Não era essa Vamos abrir aqui E assim como com a carne moída Eu acho que vai vir um fedozão brabo, viu Vamos lá Nossa, olha aqui em cima Olha como ficou Uma capa de gordura aqui em cima Tipo Parece até um óleo Bem bizarro Vou tentar pegar o queijo aqui E colocar pra gente ver melhor Nossa Mudou completamente a textura Olha só como ficou A cor aqui do Monster Tá completamente diferente Tá muito turvo E muito claro também Saca só como ficou o queijo Primeiro Olha a cor que ele pegou aqui Nossa, olha isso aqui Tá meio verde, cara Meu Se você come isso aqui É morte instantânea E olha a textura aqui dele Tá totalmente diferente Olha, cara Ele tá do mal isso aqui Olha, ele perdeu totalmente a cor E também mudou completamente a textura Ele tá parecendo até meio que um pano Sei lá Olha só É que é complicado mostrar pra vocês Mas por exemplo Se eu aperto ele Ele não tem mais aquela característica do queijo De se espalhar assim Ó Nossa, tá muito estreito Tá até com um cheiro meio podre isso aqui, cara E é assim que nasce o coronga vírus Enfim Temos mais um último item Que já dá pra ver que o negócio ali tá brabo Vamos ver o que acontece com um ovo Depois de mergulhado por mais de 30 dias no energético Então vamos lá, galera Tá na hora da nojeira Do ano aqui Nossa Olha só como o ovo tá boiando aqui em cima E parece que tá com a casca ainda Eu vou tentar virar com cuidado Todo o conteúdo aqui dentro Fazer o seguinte Eu vou primeiro esvaziar o monstro E depois virar os ovos É melhor Ok Agora sim Com cuidado, hein Nossa Olha a porcaria que a gente tá fazendo ali Aí E olha como ficou o fundo do pote aqui, meu Olha isso, cara O que que é isso, véi? Nossa Ick Não quero nem saber o que que é isso Beleza Vamos ver o que temos ali Então vamos lá Primeiro esse menorzinho aqui Parece que tá com a casca relativamente intacta E ele parece ter ficado com mais partículas Aqui em cima Tô dando uma escovada Pra ver até onde a gente consegue retirar essas partículas aqui E pra onde a gente chega na casca de verdade Eu acho que é bem superficial Essa camadinha aqui de partículas Ok Vamos fazer o seguinte Vamos abrir esse ovo Pra ver como ele ficou por dentro Eita Ah, ele ficou relativamente normal Só tá um cheiro muito forte, galera E olha só como ficou minha mão aqui Saca só aqui Ficou normal até Vamos ver o outro ovo aqui Que era o que tava por cima Que aparentemente Deu um efeito Que a gente meio que já conhece aqui no canal Que é o mesmo efeito Que rola quando a gente mergulha O ovo na Coca-Cola A casca parece que dissolveu aqui Eita, estourou É, ele não tinha ficado por inteiro não Mas olha só aqui, galera A casca ficou pela metade E olha como ficou a gema aqui Olha a cor disso, meu Nossa A gema tá intacta Eu não consigo nem estourar ela Parece que a gente cozinhou Olha só Gema cozida no Monster Bom, pessoal Mas então é isso aí Eu acho que a gente viu todos os nossos itens aqui Mergulhados em um mês No energético E galera Deu pra notar uma coisa Que Assim como a maior parte dos refrigerantes O energético também tem um certo nível de acidez Porque esse efeito que vocês observaram aqui com o ovo O efeito que vocês viram também com a pilha Com a carne Com o milho E também com o queijo É característico de quando a gente mergulha Esses itens em um produto que tem um pH ácido Enfim Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Eu sei que eu já falei Mas se por acaso tivesse assistindo ainda não for assistindo o canal Se inscreve aí E galera A semana que vem Vai ter mais um experimento desses daqui Com algo que vocês me pediram muito pra trazer no canal Então capricha no like lindão Beleza Valeu Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau